Eu quero saudar o meu papai de segunda e quero dizer que pra mim é uma honra, uma alinheia muito grande estar junto com a minha amiga, companheira de muitos anos, de louvor, de batalhadora, uma mulher que realmente tem mostrado que é uma serva de Deus e tem honrado o nome do Senhor e por onde ela tem passado, ela tem deixado o cheiro de Cristo. Então eu sou muito feliz por ter a Cecília e a Cecília como minha amiga, como a irmã em Cristo Jesus e também agradecida a Deus pelo que você já passou, o processo que você já passou. Se realmente Deus não tivesse contido, você não estaria nem mais feliz. Não é verdade? Não é verdade, mas volta do nosso Senhor porque ele falou, por certo ele falou lá e disse a Cecília ainda não é Deus de você me ficar comigo não, você vai ficar bastante na terra ainda e louvar o meu nome pra alegrar corações, renovar vidas, né? Trazer pessoas de volta para os meus braços, entendeu? Então eu sou muito feliz por ter a Cecília de Souza como uma amigona mesmo. A gente quase não se vê porque ela viaja para um lado, eu viajo para outro, né? Mas no nosso coração existe uma união muito grande, mesmo estando longe uma da outra, mas nós temos uma comunhão muito grande. E pra mim foi um privilégio muito grande em estar aqui com louvão ao Senhor hoje junto com ela, né? Uma alegria muito grande, foi um prazer muito grande, uma honra muito grande Cecília. E estar aqui com você, louvão ao nome do Senhor. E que Deus abençoe a gente. Eu que agradeço, né? Porque eu fico feliz de nós estarmos cantando juntos novamente, né? Depois de... Nos dois anos nós tivemos uma loucura de saudade lá em Sete Lagos, em Minas Gerais. E estou felicíssima de estar aqui com a joia preciosa que o Senhor consagrou, que o Senhor elegeu. Diz que vai, meu nome, vai levar minha palavra através do... E não tem dito barreira, o Estado, e se fosse a gente sozinha, né? Tem momentos que a gente fala assim, não vou passar por ele. Aí o Senhor pega no colo e leva, e a gente atravessa e vai fazer a obra do Senhor, né? Eu estou muito feliz de estar com você. Com esse jovem aqui que Deus tem o Zata, o Zabeu Suá, o Alex, tem que virar para filmar ele também. E graças a Deus, né? Deus tem feito uma obra muito maravilhosa, o Senhor é uma das pessoas, né? O Senhor é que tem um assessor dela também, né? O Alex e o Jorge também, né? Que faz agenda para ela e... Vai começar a puxar o leite do fogo que está regravando os universos escudidos, né? É, é mesmo. Eu estou feliz também de conhecer o Alex, né? Que tem ajudado a nossa irmã Cecília. Nós precisamos, né? A chuva de pessoas que não seja ganancioso, não seja aparente, não seja mentiroso, não seja enganador. E está tão difícil de achar nascimento, está tão difícil de achar pessoas nascimento. Mas eu tenho certeza que o Alex é uma pessoa maravilhosa, eu conheci ele hoje. Mas só de olhar nele, né? De ver que é uma pessoa maravilhosa. Ele estava me dizendo ainda, né? Que é professor e alunos até com 80 anos, isso? 85, 90. 85 anos. Eu só não venho aprender contigo, por quê? Eu moro longe demais, né? Moro em São Tradescampo. Quem sabe Jesus não preparou uma chácara em Mauá? Você vai lá também. Então. Vai lá também. Então é um prazer também com o Alex, eu conheço você. Continua ao lado dela, continua ajudando ela, que ela merece ser ajudada. E tudo que você fizer por essa mulher, eu tenho certeza que vai ser recompensado. De todas as maneiras, Deus vai te recompensar, certo? E é um prazer que o grande saco vai te dar com a Cecília. E com o Alex, Deus abençoe a todos. De mão, beijo no coração. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo.